Música Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia. Pedidos de informação. Pedido de informação 73, autor deputado Jair Mioto, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do estado que se encontra nos hospitais de Santa Catarina e a existência de planos para realizar a manutenção dos mesmos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 74, autor e deputado José Milton Schaeffer, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do não recebimento dos recursos financeiros previstos na LOA de 2019, de 10% do Fundo Estadual de Saúde para os hospitais filantrópicos de diversos municípios. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 75, autoria deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Educação e da Administração informações acerca da quantidade de candidatos nomeados em concursos realizados pela Secretaria de Estado da Educação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 76, autoria deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do programa Educação Empreendedora. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 77, autoria deputada Nazareno Martins, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da pavimentação da rodovia SC370 no trecho que liga os municípios de Urubici a Grão-Pará. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 78, autoria deputado Maurício Scudilarque. Solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da previsão para a instalação de equipamentos de ares condicionados na Escola de Educação Básica Cruz e Souza, no município de Tijucas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 79, autoria deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da cobertura das quadras e da conclusão do levantamento das escolas que necessitam reforma e ampliação de infraestrutura. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 80, autoria deputado Fabiano Dalluz. Solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca da aquisição de veículos adquiridos com o benefício da isenção do imposto para a pessoa com deficiência nos anos de 2018 e 2019. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 81, autoria deputado Sargento Lima. Solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca do número de viaturas da Polícia Militar atuando na patrulha no sul da ilha de Florianópolis. Em discussão, com a palavra o autor deputado Sargento Lima. Trata-se de um pedido, né, a Secretaria de Segurança Pública que dê uma atenção nessa região de Rio Tavares e Campeche ali. Se não me falha a memória, a área da terceira CIA, do quarto batalhão. Nosso gabinete foi procurado por populares, por moradores daquela região ali. E alguns deles ainda falaram, Sargento, nós estamos ali com apenas uma viatura atendendo toda essa área ali. Não podemos perder esse patrimônio que é a segurança que nós temos não só na cidade de Florianópolis, de Santa Catarina, tendo em vista que tem cidades que são menores ainda do que esse próprio bairro e possui um batalhão, e um batalhão ali para atender uma região relativamente pequena, como a gente tem vendo no interior, onde tem um batalhão para atender regiões enormes. Então, essa atenção especial aí ao Rio Tavares, ao Campeche, que, como eu disse, populares nos procuraram, o nosso gabinete, para repassar esse fato de apenas uma única viatura trabalhando naquela região. Estamos esquecendo a atividade principal da Polícia Militar, que é o policiamento ostensivo. A polícia precisa ser vista para ser funcional. Encerrada a discussão em votação. Deputados que aprovam permanentes como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedindo informação 82, autor deputado Sargento Lima, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade Informações acerca das obras de manutenção da Rodovia SC-108. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permanentes como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 39, autoria do deputado Ismael dos Santos, aplaudindo a Igreja Evangelica Assembleia de Deus, no município de Rio do Sul, pelos 85 anos de atividade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permanentes como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 40, autoria do deputado Fernando Kreling, aplaudindo a Universidade da região de Joinville, pela passagem dos 50 anos de criação do curso de Educação Física. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permanentes como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 41, autoria do deputado Ismael dos Santos, aplaudindo ao vereador Nilton José Pinto, pelos seus sete mandatos na Câmara de Vereadores do município de Ibirama. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permanentes como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 42, autoria do deputado Felipe Estevam, manifestando apoio à convocação de todos os candidatos aprovados no último concurso público da Polícia Civil. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permanentes como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 43, autoria do deputado Luciano e Carminati, manifestando ao presidente do Senado Federal e demais autoridades. Contrariedade ao decreto federal 9.642 de 2018. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permanentes como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 44, autoria do deputado Luciano e Carminati, manifestando ao prefeito e ao presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, apoio à luta dos trabalhadores no Serviço Público Municipal de Joinville, apelando pela retomada das negociações com o SimGé. Sim, Sege. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permanentes como se encontram. Aprovado por maioria. Requerimentos. Requerimento 88, autor deputado Ivan Nats. O deputado que este subscreve nos termos do artigo 41, caput da Constituição do Estado, combinado com o artigo 336 do Regimento Interno, requer a convocação do secretário de Estado da Administração, o senhor Jorge Eduardo Tasca, para prestar esclarecimentos a esta Casa, inerente às suas atribuições, especificamente em face da representação oferecida pelo defensor público, Ralph Zimmermann Jr., após a equiparação salarial dos procuradores do Estado aos desta Casa Legislativa, pela então alegada prática de crime de responsabilidade em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 162, autor deputado Romildo Titom, a Comissão de Constituição e Justiça, por seu presidente, que este subscreve nos termos do artigo 204, inciso 3º do Regimento Interno, e considerando, item 1, o requerimento para a realização da audiência pública para debater a PEC 13.3 de 2019 e o PLC 33.5 de 2019, subscrito pelo relator de ambas as propostas, deputado Maurício Escudilar, que aprovado na terceira reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, da segunda sessão legislativa, item 2, a impossibilidade de realizar a audiência pública no auditório de Antonieta de Barros, na Lesc, bem como o item 3, a necessidade de tramitação de ambas as proposições até o dia 24 de março do corrente ano, conforme acordo de líderes, requer a não realização da sessão plenária ordinária da Lesc, prevista para o dia 5 de março de 2020, quinta-feira, às 9 horas, para que seja realizada a referida audiência pública no plenário Osni Regis. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. aprovado por unanimidade, pela ordem, deputado Fernando Klenin. Eu gostaria de saudar a presença do vereador Lio Wilson Correia. Vereador, seja sempre muito bem-vindo na casa. Joinville. Da mesma forma, registro com muita alegria as presenças dos vereadores e vereadoras do município de Itá. Requerimento 165, autor, deputado Laércio Schuster. O deputado que este subscreve com amparo nos artigos 198 e 199 do Regimento Interno, combinado com o artigo 1º, inciso 5º e 6º da Lei Complementar 202, de 15 de dezembro de 2000, e artigos 40, inciso 11º, e artigos 59, inciso 4º e 7º da Constituição do Estado de Santa Catarina, considerando que o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 17.698, de 16 de janeiro de 2019, que estima receita e fixa despesa no Estado para o exercício financeiro de 2019, assim prevê. Artigo 6º, parágrafo 1º. O Estado aplicará, no mínimo, 10% dos recursos financeiros destinados a outras despesas correntes do item 5.1.2.2, recursos ordinários, recursos do Tesouro, fonte 100, do Fundo Estadual de Saúde, no custeio administrativo e operacional, inclusive de pessoal e encargos sociais dos hospitais filantrópicos de Santa Catarina. Em junho de 2019, o governador Carlos Moisés anunciou em solenidade que contou com a presença de 17 parlamentares a liberação de R$ 190 milhões para 110 hospitais filantrópicos até dezembro de 2019, ressaltando que esta parceria foi o primeiro passo na criação de uma nova política hospitalar catarinense que ainda prevê repasse de até R$ 300 milhões em 2020. Na ocasião, o governador garantiu repasse de tais valores, mesmo com o ajuíza da mente da ação direta de inconstitucionalidade junto ao STF, a qual ainda aguarda julgamento e conta com o parecer da AGU pela improcedência. E, apesar disso, conforme relatos, ao longo de 2019, os hospitais enfrentaram diversos problemas, tais como os constantes atrasos no repasse dos referidos recursos, a falta de pagamento de valor devido, bem como o fato de alguns hospitais filantrópicos sequer assinaram os anunciados convênios em 2019, requer seja encaminhado ofício ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, solicitando a realização de auditoria para averiguar o devido cumprimento do parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 17.698, de 16 de janeiro de 2019, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade, requerimentos e indicações, esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, requerimento 150 e 151, autoria deputado Jair Miotto, requerimento 152 e 155, autoria deputado Maurício Cudilar, requerimento 156, autoria deputado Mauro de Nadal, requerimento 157 e 159, autoria deputado Moacir Sopelsa, requerimento 160, autoria deputado Fernando Krelin, requerimento 161, autoria deputado Fabiano da Luz, requerimento 163, autoria deputado Felipe Estevam, requerimento 164, autoria deputado Nazareno Martins, esta presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações, indicações 168, 169, 176, 181 e 182, autor deputado, delegado Ulisses Gabriel, indicação 170 e 171, autoria deputado Lércio Schuster, indicação 172 e 173, autoria deputado Jair Miotto, indicação 174 e 175, autoria deputado José Milton Schaeffer, indicação 177, autoria deputado Nazareno Martins, indicação 178, autoria deputado Maurício Cudilar, indicação 179, autoria deputado Fernando Krelin, indicação 180, autoria deputado Mauro de Nadal, indicação 183, autoria deputado Felipe Estevam, indicação 184, autoria deputada Ana Carolina, indicação 185 e 186, autoria deputado Sargento Lima, indicações 187 e 196, autoria deputado Neudi Sareta, em encerrada a ordem do dia, passamos as explicações pessoais, mas antes ouço o deputado Jair Miotto. Senhor presidente, apenas gostaria de reforçar a indicação que vossa excelência acabou de deferir desse deputado de número 172 e 173, que solicita no município de Tubarão, na escola de ensino fundamental Martinho Guizo, e também no SEJA, a contratação de profissionais para vigilância, o próprio SEJA, que tem cerca de mil alunos, mas constantemente tem passado por problemas de segurança, tanto na escola quanto no SEJA. Então, é um pedido para que o governador do Estado, através da Secretaria de Educação, possa olhar com carinho, pois a questão da segurança está bem complicada, tanto na escola quanto no SEJA. Muito obrigado, senhor presidente. Explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Márcio Machado. Pela ordem? Pela ordem, deputado Jerry. Eu queria registrar aqui na nossa casa o nosso presidente da Câmara de Vereadores de Ituporanga, o Almir Schaefer, o nosso popular Tite, e junto o Marco, o Nelson, a Débora e a Elisiane, e sejam todos bem-vindos à nossa casa, à Casa do Povo. Agora sim, deputado Márcio Machado. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a vossa excelência, deputado Mauro de Nadal, deputado Berlanda, deputado Laércio, a cada um, a cada uma, os deputados, deputadas, os vereadores se fazem presente na casa, através do Congresso da Uvesc, no qual eu tive a honra, quando vereador, por oito anos, de participar ativamente da Uvesc. E isso agrega muito valor, porque a gente aprende, a gente constrói o nosso mandato com qualidade. Senhor presidente, o que me vem à tribuna, aproximadamente uns 15 dias atrás, o governador Carlos Moisés foi a Lages para anunciar o início do funcionamento da nova ala do Hospital Geral Tereza Ramos. Uma ala importante, no qual foi investido mais de 100 milhões de reais. A população espera de forma muito ansiosa. E foi anunciado que essa nova ala irá iniciar de forma paulatina, mas começando as atividades, a partir do dia 14 de agosto. Então, no segundo semestre, a comunidade espera de forma ansiosa. E o que é importante, que nós fiquemos monitorando, para que, de fato, ocorra o início das atividades. Uma vez que foi retirado um equipamento de grande magnitude, que é um tomógrafo, para São José. E nós precisamos de um novo equipamento, mais moderno, conforme a nota oficial do governo do Estado. Assim, ficamos muito felizes, uma vez que a Padroeira é comemorada no dia 15 de agosto, Nossa Senhora dos Prazeres, das lagens, que era conhecida, e agrega valor nesse sentido da saúde, que é tão importante, primordial. Então, nós esperamos que, de fato, ocorra, no dia 14 de agosto, o início das atividades, para que a população seja assistida no momento de maior vulnerabilidade, momento que a pessoa está com dor e precisa realmente sanar aquela doença para que volte à atividade normal. Ontem, senhor presidente, nós tivemos uma reunião com o secretário da Educação, secretário Natalino, no qual eu levei os estudantes do Grêmio Estudantil da Escola Estadual de Bom Jardim da Serra, no qual nós tivemos um momento muito bonito quando as crianças podem, esses jovens, podem apresentar as reivindicações daquela escola. E é tão interessante que os dados apresentados para os próprios jovens colocaram que a infraestrutura era uma infraestrutura boa, mas, isso, nas pesquisas feitas no final do ano, mas, analisando, de fato, as fotos e o que aconteceu de fato lá na escola mostra uma outra realidade, uma realidade além dos dados oficiais e foi muito importante para que as crianças, para esses jovens aprendessem como trabalhar e ser um cidadão proativo, porque nós precisamos ter pessoas que sejam líderes, que avancem nesse processo de construção do que querem para a sociedade, do que querem para o seu mundo, seja na escola, seja na família, seja na comunidade e aí a gente consegue mudar e observar de longe como nós queremos essa sociedade e lá foi apresentado para a gente ter uma noção exige vários aqueles aparelhos de ar-condicionado mas não estão funcionando porque a infraestrutura elétrica não suporta a carga e se ligam dois, três aquecedores cai toda a rede elétrica e o que está acontecendo? Bom Jardim da Serra faz parte de um eixo Bom Jardim Urubici São Joaquim Urupema que são cidades muito frias chegando a menos dois graus de temperatura e uma sensação térmica muito mais forte ainda só que se liga um aquecedor a criança não consegue se aquecer porque cai a rede elétrica bem como a umidade das salas de aula é muito grande tanto que tem o piso eles colocam o piso e logo o piso sai por quê? porque a umidade é grande outra questão que foi apresentada existe um ou outro ar-condicionado que funciona só que a instalação foi feita de uma forma tão precária que quando a água que sai do ar-condicionado ela vai para uma escada que é a escada que vai para o ensino médio que é no segundo andar e ali os jovens escorregam e caem então a gente precisa realmente ter um olhar diferenciado ter uma estrutura e ali foi um momento histórico para os jovens que eles puderam apresentar para um secretário de estado e o secretário de estado assumiu o compromisso de colaborar com itens que são muito sensíveis por exemplo nós temos uma ala que é do ensino médio a outra ala do ensino fundamental só que entre uma ala e outra não tem nenhum todo e os banheiros estão na ala do ensino médio então imaginamos nós crianças que precisam ir no banheiro então se está chovendo se está frio elas têm que atravessar uma ala não coberta e trazendo danos à sua saúde como gripe e outras enfermidades então é algo bem interessante é que a Assembleia de forma muito carinhosa com a sua equipe técnica apresentou os locais onde nós atuamos como aqui no plenário nas comissões conheceram a sala de imprensa que tem toda toda essa divulgação do nosso trabalho e aí a gente consegue trabalhar com um modelo um modelo que um jovem vem conhece um lugar importante de poder para que a gente possa que esses jovens tenham um sonho no seu coração de também tornar-se homens públicos e mulheres de grande luta a gente percebe hoje que na política poucas mulheres têm interesse de concorrer e nesses anos de eleição nós percebemos de uma forma muito mais impactante quando nós não temos mulheres para concorrer na cota dos 30% isso prejudica todo o sistema democrático prejudica a representatividade porque a mulher ela tem uma força extraordinária ela tem uma força além de uma capacidade de um homem pode conseguir isso já provado de forma através da neurociência através da programação neurolinguística e a gente precisa realmente que elas façam parte desse universo que predominantemente ou grande parte é trabalhado pelos homens senhor presidente outra questão importante eu tive uma reunião com a vereadora Renata de Itajaí e aqui eu levantei há 10 dias atrás um ato de um oficial que atirou num cão de um flanelinha então de um andarilho e o pessoal está muito revoltado lá porque eles querem que tenha uma punição para esse oficial e esse oficial é de uma alta patente é um oficial que tem uma blindagem e ela veio pedir apoio a mim para que a gente possa conversar com o secretário Araújo comandante-geral da polícia militar que a gente converse na corrigidoria para que não aconteça que tenha alguma punição de fato porque ninguém está acima da lei você é oficial você não está acima da lei eu não estou acima da lei presidentes não estiveram acima da lei e nós precisamos que a lei cumpra o seu papel o seu papel ninguém pode andar desequilibrado matando um animal ou acontecendo outros atos com a vida humana como já aconteceu na minha cidade na minha cidade já aconteceu de despachar um bandido buscando uma ação que remonta a um estado de barbárie um estado antes do estado positivo um estado de natureza da guerra de todos contra todos do homem lobo do homem existe leis o bandido fez o ato ele tem que cumprir a pena tem que pagar por aquilo não o cidadão ir lá eliminar aquele indivíduo porque ele entende que a justiça tem que ser feita a ferro e fogo olho no olho e se assim for olho no olho dente por dente daqui a pouco nós estamos sem dentes daqui a pouco nós estamos todos cegos obrigado agora sim registro a presença da vereadora Joyce dos vereadores Nilson, Cléo e Maiker do município de Itá sejam sempre bem-vindos a esta casa ainda em explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos com a palavra o deputado Nilson Berlanda eu gostaria de cumprimentar nossos vereadores nossas vereadoras estão nos visitando em particular nossos vereadores de Curitibanos que estão aí também parece que tem um grande número de vereadores hoje na casa fazendo um treinamento aí senhores catarinenses senhores deputados o que me traz aqui no dia de hoje nós já discutimos isso agora antes da ordem do dia a questão do nosso hospital regional hospital Anjos Anjos Helios Helios Helio Ortiz de Curitibanos esse hospital senhores deputados tem mais de 30 anos na cidade de Curitibanos e esse hospital era municipal. E há 18 anos atrás o governo do Estado interferiu e assumiu o hospital assinando um convênio desse hospital que atende toda a região e assumiu a folha de pagamento do hospital. E de lá para cá, todo mês vem um convênio assinado, todo ano vem um reajuste do convênio, afinal todo funcionário, pelo menos um reajuste anual, precisa ter em seus salários. E isso foi acontecendo ao longo do tempo. Acontece que no ano passado, senhores catarinenses, no ano passado, no ano retrasado, infelizmente no governo anterior, deputado Coboquine, ficaram quatro parcelas do convênio sem reajuste. Aliás, sem o pagamento do convênio. E aí o hospital tinha lá um saldo em caixa, que administra na cobrança do atendimento, enfim, administrando o hospital, e queimou essa gordura que tinha no caixa. Então, os quatro parcelas não repassados. E aí foi se repassando já há quatro anos esse convênio sem reajuste. E aí defasou, é claro, não tem como continuar fazendo a folha de pagamento. E agora, eu quero rapidamente, antes de passar a palavra ao deputado Coboquine, dizer que nós fizemos três audiências com o nosso secretário da Saúde, fomos muito bem recebidos, mas levamos essa demanda do hospital nosso, que atende toda a região. Eu diria de Joaçaba, Rio do Sul, de Correia Pinto a Canoinhas, centraliza todo ali naquele eixo o atendimento do nosso hospital, que é tão importante. Só para os senhores terem uma ideia, em 2019 foram 70 mil atendimentos, deputado Milton, naquele hospital. Foram mais de 2.800 cirurgias. 1.844 cirurgias pelo SUS, infelizmente. O governo federal repassou o valor para o governo do estado e não se passou esse devido valor lá para o hospital. Infelizmente, eu lamento, mas estou comunicando aqui aos catarinenses, aos deputados, que agora, no quinto dia útil desse mês, infelizmente, não tem dinheiro para fazer a folha de pagamento. E, na semana passada, nossos vereadores fizeram uma audiência pública, na qual eu, o deputado Coboquine, participamos, onde, em dois dias, foram 8 mil assinaturas um apelo para que o governo do estado olhe para o nosso hospital e que não deixe fechar o nosso hospital regional, que atende toda a região. Portanto, eu venho aqui fazer um apelo ao nosso governador. Hoje à noite, terei a oportunidade de pedir licença ao meu partido para estar presente numa reunião com o governador e vou levar esse abaixo-sinado daqui, bem como também vou solicitar ele, pelo amor de Deus, governador, olhe para o nosso hospital em Curitibano, solicitar ao secretário da Saúde novamente amanhã, pelo amor de Deus. Reajuste o convênio e deposite para nós esse valor para não deixarmos o hospital fechar. Infelizmente, a gente, ou felizmente, é o representante da região. E aí a demanda cai em cima do deputado, como cai em cima do próprio deputado Coboquine, em cima dos demais deputados. Então, esse é o apelo que eu faço ao nosso governador, ao nosso secretário da Saúde. Por favor, por favor, nos ajude. Deputado Coboquine. Deputado Berlanda, estive lá na última quinta-feira, onde lhe acompanhei, nessa audiência pública, aliás, a população de curitibanos, da região, as lideranças mais representativas de toda a região, lá estiveram, em grande número e grande representatividade. Quero dizer, deputado Zé Milton, de que vemos com muita preocupação, e eu espero, eu tenho certeza que isso não vai acontecer, de o hospital de curitibanos fechar as portas. Então, nós temos que nos posicionar em relação a qualquer tipo de ameaça nesse sentido, seja de curitibanos, seja de qualquer uma outra cidade, seja ela regional ou não. Então, eu quero aqui apelar, aliás, eu falei no meu pronunciamento de que a via do diálogo ainda é a melhor do que a via judicial, porque, se esperarmos por uma decisão judicial que não se encerra na primeira sentença, se arrasta, muitas vezes, por anos, como que fica a sociedade? Então, eu me coloquei lá a disposição no sentido de buscarmos, sensibilizar, seja o secretário da Saúde ou o governador Carlos Moisés, no sentido que encontre uma solução para essa situação específica de curitibanos, mas que também esse olhar se estenda para toda a rede hospitalar de Santa Catarina, porque passa, sim, dificuldades. nós tivemos um alento quando se apresentou a política hospitalar para Santa Catarina e eu vim nesse microfone elogiar, porque nós passamos a ter um critério objetivo e não apenas discricionário da vontade do secretário ou do governador. Aquilo que nós decidimos, levando em conta e já concluindo, deputado Berlanda, e lhe cumprimentar, de que o hospital de curitibanos é um hospital público, é um prédio construído pelo governo de Santa Catarina. tem sobre esse hospital uma responsabilidade diferente até do que tem em relação a outros e por isso que, desde a sua inauguração até hoje, o hospital, o Estado passa essa subvenção ao hospital e agora interromper isso seria extremamente prejudicial e o caos para curitibanos e para toda a região, por isso eu me incorporo, deputado Berlanda, nessa luta e eu tenho certeza absoluta que nós vamos encontrar, via diálogo, uma solução para esse e para outros hospitais do nosso Estado. Obrigado, obrigado, deputado Cuboquim, quero lhe agradecer, inclusive, pela presença dessa audiência tão importante que fizemos na última sexta-feira. Por favor, deputado José Milton. Deputado Berlanda, apenas lhe cumprimentar pelo pronunciamento, pela sua luta em prol do Hospital de Curitibanos, muito justa, temos conhecimento, temos estado junto com a direção do hospital, também com os vereadores nessa caminhada, esse hospital, ele está localizado estrategicamente numa região socialmente vulnerável, tem uma UTI neonatal que é importantíssima para a região do Meio Oeste, da Serra, tem todo um trabalho na área da saúde feminina, e ele precisa, nós todos, sensibilizarmos o governo do Estado, a Secretaria de Estado de Saúde, no sentido de melhorar o convênio já existente, que era em torno de 990 e poucos mil por ano, agora precisa reajustar e não diminuir. o critério utilizado para a redução dos valores praticamente inviabiliza esse hospital, e ele não é de Curitibanos, esse é um hospital estadual, é de interesse de todos nós, do litoral ou do extremo oeste, o funcionamento desse hospital. Então, a sua luta é também a nossa luta, a torcida para que o governo possa rever esta situação, mas também nós, da Frente Parlamentar em Defesa dos Hospitais Filantrópicos, estamos junto com vocês nessa caminhada, mas também vamos reivindicar junto ao governo que seja revisto os critérios para a remuneração da política hospitalar catarinense, porque esses critérios com a tabela do SUS existente vai levar à falência da grande maioria dos grandes hospitais de Santa Catarina e quem vai pagar essa conta, quem vai sofrer, é o catarinense mais humilde, mais pobre que depende desse sistema. Por isso, estamos juntos com vocês nessa luta em prol desse hospital e de todos os demais. Obrigado, obrigado, deputado Milton. Eu acabei de ficar sabendo agora, deputado, nós, a direção, a área jurídica do hospital entrou com ação na última quarta-feira e me parece que agora, por favor, presidente, mais dois minutos, mais dois minutos, me parece que o juiz deu ganho favorável ao hospital. Então, me parece que esse valor deixado de recolher, deixado de repassar o hospital, é uma determinação judicial que será repassada. Mas, assim mesmo, eu faço um apelo. Inclusive, falei com a líder do governo, a deputada Paulinha, que marcasse uma reunião com o governador para me mostrar o abaixo-sinado. Mais um minuto, deputado. Por favor, mais um minuto. infelizmente, não consegui essa audiência, mas hoje à noite vou levar o conhecimento do nosso governador. Eu tenho certeza que tanto o governador como o secretário da Saúde vai resolver o problema que não é de Curitibanos, é de toda a região. Obrigado. Ainda em breve, em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra sua excelência, o ex-prefeito de Timboi, deputado estadual, Laércio Schuster. Sr. Presidente Mauro de Landau, colegas deputados, o que me traz à tribuna na tarde de hoje, pelo jeito, tem sido um tema recorrente no nosso trabalho legislativo do ano inteiro, de 2019, e está se repetindo em 2020, que é, infelizmente, a precária gestão na saúde pública de Santa Catarina. Desde quinta-feira, eu estive visitando a minha região do Médio Vale do Itajaí. Eu visitei vários hospitais filantrópicos nossos, como na cidade de Luiz Alves, de Rio dos Cedros e de Gaspar. E eu gostaria de passar um vídeo e uma imagem para vocês. província com a segunda-feira. Aplausos Obrigado. Obrigado. Pelas nossas famílias, dessas cidades, porque os nossos hospitais que atendem seus filhos, seus amigos, seus entes queridos, eles já não sabem como fazer para manter as suas portas abertas. Eles não bastassem a dificuldade do trabalho diário para fazer o atendimento, eles não conseguem receber os recursos já prometidos pelo nosso governo do Estado para aprovar os nossos hospitais filantrópicos. E na semana passada nós tivemos a questão do Hospital de Curitibanos, agora muito bem levantada também pelo deputado Berlanda, que foi noticiado na imprensa catarinense. Todos nós colocamos aqui a importância de termos esse hospital aberto e ajudando não só o povo de Curitibanos daquela região, mas também de toda Santa Catarina. Inclusive hoje o nosso secretário de Estado está em Brasília, lá na bancada catarinense, apresentando e conversando com os nossos deputados federais e senadores, explicando para eles por que os recursos federais já remetidos pelo presidente Bolsonaro no ano passado, entrou na conta do Estado e ainda, infelizmente, não foi repassado aos nossos hospitais filantrópicos. Vale lembrar que no dia 25 de junho do ano passado, com pompas, flechas e circunstâncias, o nosso governador do Estado apresentou aos catarinenses essa política pública de saúde, onde dizia que ia repassar 190 milhões de reais para os hospitais filantrópicos de Santa Catarina. 110 hospitais seriam os beneficiados por uma lei que nós, parlamentares, aprovamos aqui em abril do ano passado. Mas chegou dezembro, o final desse ano, de 2019, e infelizmente o nosso governo do Estado deixou de pagar muitos hospitais, inclusive vários, como na cidade de Rio dos Cedos, deputado Sargento Lima, nem convênio assinou. E o pior, não é? Ele prometeu mais 300 milhões de reais para os hospitais filantrópicos esse ano, em 2020. Como é que nós podemos acreditar em um governo que, infelizmente, não está levando a saúde pública a sério? Um governo que tem contas para pagar ainda de 2019 e já promete mais 300 milhões e nem sabemos quando e como será a forma de pagamento. E já estamos no mês de março. O hospital Dom Bosco do Rio dos Cedos tem para receber mais de 500 mil reais. O hospital de Luiz Alves, mais de 90 mil. O hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na cidade de Gaspar, mais de 600 mil reais. E o de Curitibanos, que nós falamos, só de emenda parlamentar, mais de 800 mil e mais de 7 milhões do governo do Estado. Aqueles gestores, os profissionais que estão lutando para manter as suas portas abertas e afastar de vez com o fantasma de fechamento, viam nesse gesto promovido pelo parlamento e concretizado pelas palavras do nosso governador do Estado, viam no final do ano uma mensagem de alento para eles poderem fecharem as contas, para pagarem os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, e para manter essas unidades hospitalares abertas. E aí o governo prometeu que esse pagamento, daqueles que ele não conseguiu cumprir no ano passado, seria feito quase, seria feito nos primeiros dias do mês de janeiro desse ano. Iniciamos o mês de março, e pela surpresa que nós recebemos a notícia, que parece que alguns hospitais catarinenses nem receberão mais os recursos do ano passado. E por isso, que com o senso de responsabilidade, sargento Lima, e de compromisso com as nossas famílias catarinenses, e aqui eu gostaria muito de agradecer aos colegas deputados de terem aprovado o meu requerimento, onde eu peço que o Tribunal de Contas de Santa Catarina, ele audite as contas da Secretaria de Estado da Saúde, principalmente naquilo que, através de lei, era obrigação do nosso governador do Estado de repassar recursos para essas entidades filantrópicas. Então, eu acredito que com essa ação, nós possamos trazer a responsabilidade tanto para dentro do Parlamento, como nós teremos a oportunidade de fazer com que o governo do Estado, o nosso governador, possa gerir o Estado com mais planejamento, e, principalmente, com mais sensibilidade para as nossas famílias, que tanto precisam do nosso atendimento na rede pública de saúde. Passo a palavra para o colega deputado sargento Lima. Deputado, eu faço coro às suas palavras e dou ênfase à tecnicidade desse governo. A estrada está esburacada, a tecnicidade diz, compre veículos 4x4. A rodovia está causando acidentes. Qual que é a solução, deputado Gessé? Não se conserta ela, porque senão vai causar mais acidentes ainda. O hospital está dando problema? Fecha? O mamógrafo estragou? Qual que é a solução? Comprar outro? Consertar? Não? Recolhe? Essa é a tecnicidade que eu estou assistindo aqui. Ah, o Emosc de Canoinhas está com dificuldade de honrar seus compromissos, inclusive com os funcionários. Qual a solução? Fecha? Não é assim. São pessoas de verdade que precisam dos nossos hospitais. São catarinenses de verdade. E, detalhe, é o contribuinte que espera esse retorno. Faço coro às palavras do senhor. Parabéns por sempre estar abordando esse assunto aqui. Compactu com o senhor em gênero e causa ali em relação a esse pedido ao Tribunal de Contas. É importantíssimo que a gente consiga ter uma explicação inteligente, porque os recursos foram disponibilizados, mas estão chegando onde deveriam chegar. Parabéns, deputado. Muito obrigado, sargento Lima. Então, colegas deputados, Nós não podemos permitir que uma lei aprovada por esse Parlamento não seja cumprida pelo nosso governador do Estado e que o dinheiro não chegue na ponta lá para os nossos hospitais filantrópicos. Nós precisamos nos unir, onde, através do Parlamento, é uma das nossas funções, possamos ajudar o nosso governador do Estado nesse momento tão difícil que passa a saúde pública de Santa Catarina. Ainda em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Altair Silva. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Quero, aqui da tribuna, falar de uma grande preocupação que o agronegócio catarinense brasileiro vem sentindo nos últimos meses uma certa apreensão em função da reunião do Conselho Fazendário, do CONFAS. Essa reunião que vai acontecer no mês de abril e que deverão ser definidos quais os incentivos fiscais que continuarão prevalecendo dentro do convênio 100-97. Ou seja, o convênio que trata especificamente dos defensivos e dos insumos agrícolas. Se mudar a política atual, que hoje está vinculada ao convênio 100-97, nós poderemos ter o encarecimento dos nossos custos de produção através da tributação dos insumos e defensivos agrícolas. E nós, as cooperativas agropecuárias, os produtores rurais, o agronegócio catarinense, no último ano, teve uma certa apreensão em relação à possibilidade do aumento da carga tributária para os insumos agrícolas. E agora, esse assunto foi transferido para o Plano Nacional. E, mais uma vez, Santa Catarina pode vir a apresentar uma discordância em relação ao CONFAS. E basta apenas um Estado fazer isso para que a política de incentivos que é tratada a nível nacional possa cair por terra. E eu tenho ligação com vários Estados do Brasil, tenho recebido ligação de lideranças do agronegócio, inclusive pedindo qual será o posicionamento de Santa Catarina. E a informação que recebemos é de que o Estado de Santa Catarina deverá apresentar a discordância na prorrogação do Convênio 100-97. No dia 11, vamos ter uma importante audiência pública aqui, conduzida pela Comissão de Finanças e a Comissão de Agricultura, onde vamos debater sobre esse tema. um tema sensível, um tema que merece atenção e que merece mais cuidado, porque é um tema que pode tirar a nossa competitividade a nível mundial, como grande produtor de grãos que somos e grandes exportadores. Por isso, estamos todos apreensivos. O secretário da Agricultura do Estado já manifestou que esse é o desejo de Santa Catarina, mas nós temos que fazer com que o governo, tenho certeza, sensível como é, não vai querer interferir numa política nacional que vem dando certo para nós criarmos uma certa desarmonia, inclusive, com os demais Estados da Federação. Então, eu faço aqui um apelo também para que o governo do Estado se sensibilize dessa demanda que agora não é só de Santa Catarina, é uma demanda nacional e que nós possamos estar juntos para fortalecer o agronegócio e a produtividade brasileira. De forma que este é o posicionamento deste deputado, vamos trabalhar para que tenhamos entendimento e que nós possamos estar fortalecendo a economia, que é o interesse de todos nós. Por outro lado, nós recebemos com muita alegria a notícia, a informação e a autorização do governo do Estado da contratação de 25 novos veterinários para a cidade. Esses 25 novos veterinários, eles vão poder ampliar aqueles municípios que ainda não têm um profissional ligado diretamente à atividade de sanidade animal. Santa Catarina é reconhecida internacionalmente pela qualidade do rebanho e pelo controle sanitário que exerce sob o rebanho catarinense, tanto de suínos como aves e bovinos. E nós não podemos, de forma alguma, perdermos esse status sanitário porque seria um desastre para a economia de Santa Catarina. E esses veterinários que é uma reivindicação do setor já há muito tempo para repor inclusive os profissionais que se aposentaram, agora o governo toma essa decisão de contratar 25 novos veterinários. Nós temos que reconhecer, agradecer, a gente sabe a dificuldade que o governo tem para contratar novos servidores públicos, mas essa decisão é muito importante para fortalecer a agropecuária catarinense, eu não tenho dúvida. É um passo importante. Municípios como Ceara, por exemplo, há mais de anos vêm lutando para que tenhamos um veterinário lá. E Ceara é um grande município exportador de alimento e que precisa da presença de um veterinário do Estado lá para acompanhar os trabalhos. E agora recebemos a notícia que Ceara será um dos municípios contemplados com a presença de um veterinário ou veterinária para atender o município de Ceara. É um importante passo, temos que reconhecer que é um passo importante para fortalecer ainda mais a agropecuária catarinense. Quero aproveitar, senhor presidente, para falar também de um projeto de lei que temos tramitando aqui na Assembleia Legislativa. É uma pena, deputado Bruno, que esse projeto de lei ainda não está aprovado porque ele poderia já ser útil para esse ano. Nós temos a situação das instituições privadas em Santa Catarina que quando o acadêmico presta o vestibular e passa, faz a matrícula na universidade e depois ele passa em outras universidades e escolhe fazer a matrícula nessa outra universidade, aquele recurso que ele pagou da matrícula, ele não tem a sua devolução na sua totalidade, quando no máximo consegue 60%. Nós apresentamos um projeto de lei que uma simples matrícula não gerou um custo para a universidade a ponto de ficar praticamente com a integralidade daquela matrícula. E sim, houve alguns custos administrativos e que 10% daquele valor já seria o suficiente para estar ajudando a custear os custos administrativos e que 90% volte para quem efetuou a matrícula naquela universidade e cancelou a sua inscrição dentro do período previsto em que a universidade possa chamar o aluno subsequente para se matricular naquele curso. Esse projeto está em tramitação, tem recebido pareceres favoráveis aqui na casa, nós precisamos tê-lo aprovado o quanto antes para que nós possamos proteger o direito de escolha. Passa no vestibular, faz a matrícula para garantir a vaga, mas depois passa em outra universidade e a opção é estudar em outra universidade aquela matrícula que devolva-se no mínimo 90% do valor para o aluno que fez a matrícula. Portanto, é um projeto meritório. Eu tenho certeza que essa casa e também o governo vai reconhecer um projeto importante para dar autonomia a quem quer estudar, quem quer investir, quem quer apostar na educação e por isso esse projeto ele é importantíssimo para fortalecer a educação em Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade da fala no dia de hoje. Ainda explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos. Fara uso da palavra o deputado Bruno Souza. Boa tarde, senhores deputados, a todo o plenário, quero saudar a todos, também quero saudar a presença do nosso amigo Lucão que está aqui hoje, muito obrigado pela presença que nos honra aqui e já aproveitando a oportunidade também eu ouvi aqui o deputado Altair que é um deputado muito coerente nas suas ideias falando sobre a agricultura e lembrei que o estado de Santa Catarina investe apenas 2,5% da sua receita corrente líquida em agricultura. 2,5% é muito pouco e o motivo de investir tão pouco é o mesmo motivo que está fazendo com que o estado invista menos em saúde, menos em educação, menos em segurança, não tem mágica. Nós temos uma conta dentro de todas as contas, dentro do cinto que cresce muito mais que as outras, as outras inevitavelmente elas têm que encolher para ceder espaço para essa que cresce mais. Eu me refiro a nossa previdência estadual e tem sido um mês desafiador e um período desafiador porque debater esse assunto em que os benefícios são difusos na população, isso é, o cidadão às vezes não vai sentir, não vai talvez compreender a diferença no seu dia a dia da aprovação ou não de um projeto bom ou um projeto mais ou menos, porque afinal esse dinheiro ali que está sendo sugado pela previdência ele vai vir diluído no arroz, no feijão, na carne, na cesta básica. Então o interesse é difuso pela aprovação. Entretanto, o interesse pela sua rejeição é concentrado. Nós vemos aqui pelos sindicatos que estão dia a dia aqui fazendo peregrinação entre os gabinetes porque para eles significa a sua um pouquinho a mais a sua aposentadoria um pouquinho a menos enfim, uma alteração na regra da sua aposentadoria. Então só que o problema é que eles são representam 70 mil trabalhadores e nós aqui temos que trabalhar para 7 milhões de catarinenses que tem o seu interesse difuso e tem sido um mês de desafio mas também preciso dizer que tem sido um mês de gratas surpresas porque tenho conversado com muitos deputados que tem me surpreendido com a sua postura surpreendido positivamente mostrando que tem essa preocupação também com o interesse difuso da população e reconhece que o Estado de Santa Catarina o Executivo mandou para cá um projeto muito, muito, muito aquém das nossas necessidades um projeto que se aprovado integralmente ele economiza apenas 2% do nosso déficit 2% 900 milhões de reais em 10 anos isso senhores é muito muito pouco só o déficit contratado para esse ano é de 4,5 bilhões de reais isso é muito pouco enquanto o Rio Grande do Sul aprovou uma reforma que irá economizar per capita 1.224 reais nós temos uma proposta que se aprovada integralmente vai economizar 123 reais ou seja 10 vezes menos e aí nós temos que entender que isso vai ter reflexo em dois lados ou nós vamos cobrar cada vez mais ICMS e Santa Catarina já é o Estado que mais cobra ICMS ou no outro polo nós vamos investir cada vez menos nos nossos hospitais na nossa segurança na nossa educação vamos ter cirurgias não acontecendo porque não tem material para fazer a cirurgia básica nós vamos ter nossas forças policiais andando com equipamento defasados não tem mágica alguns querem fazer vocês acreditarem que existe mágica que não precisa reformar a previdência não precisa diminuir o gasto em outra área e também não precisa aumentar imposto eu realmente não entendo como essa conta pode fechar mas tem gente que quer passar essa ideia para vocês eu não eu falo e defendo a verdade dos números e o que aparece ali e ou Santa Catarina enfrenta isso com responsabilidade imediatamente ou em pouquíssimos anos nós vamos estar discutindo de novo esse mesmo tema não porque eu quero não porque é o deputado Bruno ou outro deputado mas porque é a natureza dos números é a evolução dos números de 2009 até 2019 nesses 11 exercícios sociais nesses 11 anos a previdência a nossa conta previdenciária cresceu 448% 448% nada cresce tão rápido assim saímos de um déficit de um pouco menos de 800 milhões de reais para hoje em 4,5 bilhões de reais isso é muito isso é muita coisa porque isso faz com que nós investamos mais nos nossos inativos do que nós investimos com os nossos ativos por exemplo ou com quem precisa de saúde segurança e educação que são os 7 milhões de catarinenses então a maior despesa que a gente tem é para custear 70 mil pessoas enquanto saúde ou segurança que é um gasto universal tem orçamento como no caso da segurança duas vezes e meia menor que a nossa previdência então isso não faz sentido nós temos que discutir isso com responsabilidade e eu tenho me surpreendido com o posicionamento dos deputados aqui positivamente tenho ficado muito feliz com isso demonstrando e entendendo essa proposta do executivo que essa proposta do executivo é insuficiente e mostrando sua preocupação com o estado de Santa Catarina daqui a 10 15 anos porque afinal quando um deputado vai votar sim ou não sobre uma reforma da previdência convenhamos ele precisa ter muita convicção porque muito provavelmente ele não vai ganhar nada além da satisfação de fazer o certo não há nenhum bônus eleitoral ou nada disso pelo contrário é provável até que ele perca ele vai sair em outdoor ele vai ter falado pelo sindicato ele vai sair em meme na internet então para ele ser a favor de uma reforma ele tem que ter muita convicção e eu fico muito muito feliz que nesse momento de necessidade muitos deputados estão demonstrando ao que vieram e do que são feitos e de que tipo de deputados serão uma parte deputado Lima deputado Bruno faço cor as suas palavras e quero dizer que dentro em breve essas galerias estarão cheias dentro em breve estarão aqui todas as representatividades de classe estarão ali dentro ali e eu quero que o deputado chegue aqui na frente e assuma a palavra na tribuna e diga assim olha eu vou fazer mágica eu vou fazer um truque e inicia sua fala com a frase de todo fraco e perdedor eu acho eu acho quem achou quer perder já não é mais uma questão ideológica é uma questão matemática tanto que discutimos isso não é verdade deputado nós estamos indo para o colapso do sistema previdenciário catarinense isso que nós estamos caminhando e não a passos curtos a passos largos se for olhar em tempo de estado oito nove dez anos passa rápido para falar bem a verdade já estamos um ano que nós estamos aqui parece que foi ontem que assumimos a nossa posição aqui quando deputado estadual então tenha certeza vai ter um trator do teu lado um defensor dessa ideia nós vamos sim pegar essa reforma que chegou aqui insípita inodora sem profundidade sem amplitude e transformar ela em algo que queira Deus consiga dar rumo à previdência do estado ou ela vai se colapsar parabéns deputado Bruno conte comigo em todos os momentos no que se diz respeito principalmente a reforma da previdência muito obrigado deputado fico muito feliz de ouvir suas palavras deputado Gessé comparte conto incondicionalmente com meu apoio nessa causa e me sinto altamente representado por um líder de um partido que orgulhosamente eu posso dizer que agora temos um líder ali e um tema de extrema importância quem diz que é contra a reforma que não quer é no mínimo egoísta egoísta porque está tirando dinheiro dos pobres está tirando dinheiro de quem paga imposto para ter saúde ter educação para o seu filho e que muitas vezes não tem conhecimento desses números e nem sabe que o dinheiro dele está indo para pagar inativos pessoas que não contribuem mais para ele então nós estamos aqui para fazer justiça e lutar por essas pessoas que não tem noção alguma de orçamento muito obrigado deputado eu fico feliz também e grato ouvir as suas palavras ainda mais porque o deputado toca num ponto essencial o nosso déficit o Estado a União a Federação é formada pela União os Estados e os Municípios os Estados são entes subnacionais que eles são financiados quase que exclusivamente por imposto sobre consumo ou seja aqueles impostos que estão embutidos escondidos no arroz no feijão na cesta básica e aí esse é o imposto perverso porque as pessoas muitas vezes não sabem que estão mais 30 segundos deputado porque as pessoas às vezes não sabem que estão pagando e aí esse déficit da Previdência ele é pago justamente por esse imposto que recai especialmente pesadamente aqui nos mais humildes por isso nós temos que reformar a nossa Previdência e não essa reforminha que foi enviada pelo Moisés mas uma reforma de verdade responsável e que garante o equilíbrio de Santa Catarina por muito mais tempo muito obrigado não havendo mais oradores inscritos desta presidência antes de encerrar convoca outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental está encerrada a presente sessão Más sagrado Amém. 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 Amém.